É o DJ Rafinha na produção, me perdoa mozão Me perdoa mozão, me perdoa mozão DJ Rafinha, DJ Rafinha Mozão, eu te dei mó atenção, você preferiu bailão Então tá tranquilo agora, vê se tu não chora então Vou partir pro meu peão, já liguei meu foguetão Ser solteiro é meu lema, meu ditado agora e tchau Tchau pra quem namora, tô caindo fora Não tô querendo mais me relacionar e tchau Tchau pra quem namora, já deu sua hora Bye bye, tô partindo e nem vem me ligar Bye bye, tô partindo e nem vem me ligar Bye bye, tô partindo e nem vem me ligar Mozão, eu te dei mó atenção, você preferiu bailão Então tá tranquilo agora, vê se tu não chora então Vou partir pro meu peão, já liguei meu foguetão Ser solteiro é meu lema, meu ditado agora e tchau Tchau pra quem namora, tô caindo fora Não tô querendo mais me relacionar e não tô querendo mais me relacionar e tchau Tchau pra quem namora, já deu sua hora Bye bye, tô partindo e nem vem me ligar Bye bye, tô partindo e nem vem me ligar Tchau pra quem namora, já deu sua fila Tchau pra quem namora, já deu sua fila